Com as folhas, com o vento Até onde vai dar o firmamento Toda hora, enquanto é tempo Vivo aqui, este momento Hoje aqui, amanhã, não se sabe Vivo agora, antes que o dia acabe Esse instante, nunca é tarde Mal começou Eu já estou com saudade Me abraça Me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça Me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for Com quais ondas, com a maré Até onde não vai dar mais pé Esse instante, tal qual é Vivo aqui Seja o que Deus quiser Hoje aqui, não importa De onde vamos Vivo agora Não tenho outros planos E é tão fácil Viver sonhando Enquanto isso A vida vai passando Me abraça Me aceita Me aceita Me aceita assim, meu amor O meu amor Me aceita Me aceita Me aceita Me aceita assim, meu amor E deixas ser O que for, o que for Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou Me deixa ser o que for O que for, o que for O que for